Fechamos a rua e pintamos o cabelo de todo mundo de azul kkkkkk Tinha vários barbeiros pra fazer corte na régua da galera A Tentamos pintar Tony, deu ruim Pintei o do Wesley Kiki retocou o azul e deixou na régua Depois ele pintou o meu igual nariz dele Engasgada de leve de um, jato de strade Agora sim a tropa do cabelo azul